Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Bom gente, desculpa a imagem primeiramente antes de começar o vídeo, tá? Porque eu estou gravando a noite com o fresh, tá? Então desculpa os mosquitinhos que voam por aí, que no tempo do frio aqui, aqui tem muito mosquito, tá meus amores? Bom gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os produtos que eu estou usando no momento aqui no meus cabelos, no meu rosto, no meu corpo e etc. Que eu estou gostando muito, tá meus amores? Então eu vou começar, gente, falando dos produtos aqui do meu cabelo, tá? Bom, no momento meus amores, eu estou usando esse shampoo e condicionador aqui da Scala, tá? E estou amando, tá gente? Bom meus amores, ainda de cabelo, de vez em quando eu uso esse creme de pentear, tá gente? Não gosto muito de creme de pentear não, mas de vez em quando eu uso, tá? Bom meus amores, e pra hidratação, eu estou usando esse creme aqui da Scala E um outro também da Scala, mas eu vim mostrar só um porque todos são Scala, tá gente? Bom, estou apaixonada também por esse creme E quando eu vou fazer a hidratação, gente, com esse creme ou com outros da Scala, eu gosto de colocar uma ampolinha dessa de vitamina E, tá gente? É umas ampolinhas assim, eu gosto de colocar dentro, dentro, né? Da hidratação Bom meus amores, e pra fazer a humectação, eu estou usando o meu óleo aqui caseiro, tá? Que já está acabando Que tem vídeo aqui no canal, desse óleo aqui, para o crescimento capilar, que ele é maravilhoso, tá gente? Então, eu estou usando esse óleo aqui, sempre à noite, antes de dormir, tá? E ainda, gente, pra humectação, eu faço também com óleo de coco E com óleo de rícino, junto aqui, pra humectação, tá? Ou então, eu intercalo com azeite extra-viste, tá gente? Então, é esse daqui que eu uso Bom meus amores, e ainda de cabelo, eu uso essa queratina Pra fazer reconstrução, tá meus amores? Eu tenho vídeo aqui no canal também E estou deixando aqui embaixo, no bloco de informações, tá? Bom gente, de cabelo só foi isso aqui que eu estou usando no momento Esses produtos aqui nos meus cabelos, tá? Bom, e agora eu vou falar pra vocês do meu rosto Bom meus amores, no meu rosto, eu estou usando esse creme aqui Esse, e sabonete líquido, tá gente? Da Kayak, tá? E eu vou tirar aqui da caixinha pra vocês verem Estou usando esse sabonete líquido, meus amores Não sei se tá dando pra vocês verem aí No meu rosto, tá? E depois que eu lavo com ele Eu finalizo sempre com esse Nivea Tá gente? Eu adoro, gente, usar esse Nivea também nos meus pés Antes de dormir, tá? É muito bom Então, estou usando isso aqui No meu rosto Sabonete e esse Hidratantezinho, né? Como se fosse um cremezinho Bom meus amores E agora eu vou falar pra vocês Do meu corpo, tá? No meu corpo, gente Eu estou usando esse sabonete líquido Que é uma loucura o cheiro dele, tá gente? Eu uso aqui no banho E ainda pro corpo Eu uso esse aqui também Que é um hidratante, tá? Tá dando aí pra vocês verem Mas o cheiro dele é ótimo, gente E também, gente Eu uso aqui também Esse aqui Então, de hidratante Eu uso esses dois no corpo E esse sabonete, tá? Líquido No banho Bom meus amores Já falei dos meus cabelos Do meu rosto E do meu corpo Agora eu vou mostrar pra vocês Por último O perfume que eu estou usando no momento Eu estou usando esses dois aqui, gente Tá? Primeiramente eu vou mostrar esse aqui a vocês Porque vocês já viram eu mostrando ele aí Já está acabando, meus amores E ele é muito cheiroso Eu gosto do cheiro dele, tá gente? Eu não sei vocês aí Mas eu gosto, tá? E estou usando também esse aqui E o cheiro dele é bem docinho Eu gosto de perfume doce Ele é bem cheiroso A única coisa que eu não gostei nele, gente É que ele não tem aquele sprayzinho Tá? Mas ele é muito cheiroso Bom meus amores Eu espero que vocês tenham gostado De saber aqui dos produtinhos Que eu estou usando no momento Aqui em geral Nos meus cabelos No meu corpo E na minha pele, tá? São exatamente esses produtos aqui Que eu estou usando no meu dia a dia Tá, gente? Eu espero que vocês gostem de verdade E deixe o like de vocês sincero aí pra mim Tá, meus amores? E se você não é inscrito E caiu nesse vídeo Por um acaso, gente Se inscrevam aí no canal Venham acompanhar essa família linda Que só cresce a cada dia E se inscreve hoje E se inscreve na internet É só RPG E será já E aí